Hello, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Carla Moraes para mais um Drops of Pronunciation por aqui. É o seguinte, vocês já perceberam que em português... Nossa senhora, minha câmera tá se mexendo, gente. Tem um ghost aqui, né, na minha cozinha. É o seguinte, sem brincadeiras, vamos direto ao assunto seguinte. Você já parado pra pensar quantas palavras em português terminam com B? É, B mudo no final da palavra. Ou com D, com G, com P, com T e com K, então. Não tem, né? A gente não tem essas terminações em português. E isso, em inglês, dá o maior shabu. Por quê? Existem muitas palavras que terminam em B, D, G, P e T e K em inglês. E aí, sabe o que acontece? Essas são as vogais, as consoantes mudas, né? Como em português a gente não tem palavras que terminam em consoantes dessa maneira, né? Em B, D, G, P, T, K. Nossa, fica até bonito, né? B, D, G, P, T, K. Fazer um rap, né? Quando a gente tem uma palavra que a gente tem que pronunciar em inglês que termina numa dessas letras, o que a gente faz automaticamente? A gente tuxa um i no final da palavra. Então, por exemplo, você já ouviu alguém falando big? Quantas pessoas você já ouviu falando big? Em vez de falar big, a pessoa fala big, né? Ela acrescenta um i ali pra ajudar na fala. Porque em português a gente não tem essa terminação G, né? Então, é muito difícil pra gente. E rock? Rock vira rocky. Rocky, né? Rocky, balboa, né? Mas é só rock. Ou então, difficult vira difficulty, né? Que são palavras diferentes. E eu ouço muitas coisas desse tipo. Em português a gente faz isso também, né? Por exemplo, as palavras que tem consoantes mudas, às vezes no meio da palavra, a gente, muita gente coloca um i ali pra ajudar. A gente, não só muita gente, todo mundo coloca um i pra ajudar a falar. Por exemplo, em português, você não fala pneu, né? Você fala pneu ou pneu, né? É advogado. Tem gente que fala advogado ou adi, né? Advogado. A gente não fala advogado. Ninguém fala assim em português. Então, seguindo essa regra, quando a gente tem as palavras terminadas em b, d, g, p, t, k, em inglês, a gente automaticamente tuxa um i ou um e pra ajudar na pronúncia. E isso acaba transformando palavras do tipo sleep em sleepy. Você quer falar dormir e você fala sono lento. Red, a cor, né? Red em ready. Ready é pronto. E às vezes você muda completamente o significado. Então, vamos tentar fazer o exercício de terminar as palavras em inglês com as terminações em b, d, g, p, t, k, nessas consoantes mesmo, tá? Tenta segurar o tchan. Eu sei que é difícil, mas treinando a gente consegue, né? Do tipo e, 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 e. Duas palavras diferentes. Rock, rocky. Sleep, sleepy. Fog, foggy. Red, ready. Beleza? É, gente, essa vogalzinha que a gente coloca aí tem um nome até estranho, tá? Ela é chamada de vogal epentética Credo que é essa vogal, o i ou o e que a gente coloca pra ajudar a formar uma nova sílaba Pra gente conseguir pronunciar as palavras que terminam em sons de consoantes mudas em inglês E ela não existe, tá? Então toma cuidado aí com essa vogalzinha epentética É uma patética mesmo, né? Segura o tchan e termine as palavras que terminam em consoante em inglês na consoante devida Falou? Sem acrescentar nada mais Eu vou ficando por aqui, eu volto a qualquer momento pra mais um Drops of Renunciation Um abraço!